Cinco problemas de morar com a namorada 1 Ei, Joana! Joana! Eu não acredito nessa palhaçada! Ai, o que foi, Tobias? Olha essa calcinha aí, pendurada! Ah, desculpa! Desculpa! Eu já falei pra você parar de usar as minhas calcinhas! Vai alargar elas com essa bunda grande! Credo! 2 Querido, cheguei! Ah, puta que pariu, minha namorada! Rápido, se esconde no meu guarda-roupas! Calma aí, não! Essa é a parte dela, aquela guarda-roupa! Se esconde no meu, tem bastante espaço! Rápido, entra logo aí, vadia! 3 É hoje que o Gabigol não vai fazer eu passar vergonha! Amor, acabou de lançar um dorama muito legal! É sobre um rapaz gostosão que tem que competir com outro gostosão sem camisa! Pra conquistar o coração de uma mulher aí! Pô, mas essa trama aí é muito batida! Batida vai ser o seu crânio se você não calar a boca e parar de falar mal da minha série! 4 Ah, finalmente é final de semana, depois de trabalhar a semana inteira! Eu vou poder jogar o meu joguinho! Vai ficar jogando esse joguinho aí em vez de fazer algo que preste? Vagabundo! 5 Gilberto, o que você tá fazendo? Sai daí! É perigoso! Não dá mais, Rita! Pra mim acabou! Você não pode fazer isso, Gilberto! Você tem muito pra viver ainda! Eu... eu te amo! Me ama? Essas palavras não significam nada pra mim! Tudo que vivemos foi uma mentira! Mentira? Eu nunca menti pra você! Mentiu? Mentiu sim! Você! Você faz cocô, Rita! Não! Não! Eu nem tenho o cu! Descobri depois de você ter esquecido de dar as escadas! Não dá! Eu não posso mais viver nesse mundo! Gilberto! Olá, internet! Eu quero saber o que você já passou ao morar junto com seu namorado ou namorada! Comenta aí pra nós que a gente vai pegar as melhores histórias e quem sabe fazer um sim com alguma coisa! Não tem nada pior do que chegar em casa atrasado depois de ter tomado todas e encontrar a sua namorada brava com você! Na verdade, tem, sei!